Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, ele é o cara mais bonito do mundo, ele é muito mais bonito, ele é muito mais bonito, pessoalmente. Algumas pessoas disseram que eu vim num momento em que eu não deveria vir, porque é tão intenso aqui, mas, para ser honesto, eu não vi nada. Eu só vim aqui e não assisti nenhum dos protestos. Eu ouvi que eles eram muito efetivos, então, é ótimo. Eu não acho que eu participei em um protesto, não. Eu protesto contra minha mãe que eu não quero ir para a escola. Nós não vamos para a segunda grade. Eu sei que eu amo você, Stefan. Eu não tenho um irmão, mas eu diria que eu poderia ter se eu fizer. Eu não tenho um irmão, mas eu diria que eu poderia ter se eu fizer. Mas nunca como um adulto. Eu não estou interessado em jogar jogos. Se uma garota não gosta de me, ok. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho um irmão que você escolheu. Você escolheu meu look? Eu ainda escolheu meu look. É não está indo bem. Não, está indo bem. Eu estou mentindo, minha mãe não escolheu meu look. Eu queria ter um irmão, ser um rocker. Eu queria ter uma roupa de jeans. Eu realmente gostei do que eu fosse um rocker quando eu era um jovem. Eu era um jovem que eu queria. Eu não sei. Eu não sei. Eu falo isso. Eu falo isso. Eu falo isso. Eu sei que eu vou jogar Silas. Isso é literalmente o meu conhecimento. Eu não tenho planos específicos. Mas eu espero fazer mais filmes. Eu estou no meio de gravar um filme agora. E eu espero fazer mais filmes. E eu espero produzir mais coisas. E eu vou gravar algumas coisas. Eu vou gravar muitas coisas. Eu vou gravar muitas coisas.